Fica interessante Ah caralho Oh, Red Shot cara, nada a ver Ah, tá morto ainda Vai lá, vai lá do ônibus Vai lá Opa Boa Acho que são dois, é louco Fica um só pra sair todo mundo aí Olha que tal, é louco Ah Não é louco É louco É louco É louco É louco É louco Quebrar a porra da câmera aqui Tem drone não É louco É louco Ele foi girando em quem? Olha, deu uma volta, olha Aqui, olha Tem drone? Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Ai, puxei! P***! 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 Desenfrost também! Vou ter que tepar! P***! 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 P***!